E aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal, eu sou o Alexandre, tapeçaria alemão Estamos aqui com essa joia rara, vocês lembram do antes? Lembram do antes? Já era bonito, não era ruim não, mas vem dar uma olhadinha Esse carrinho está com os bancos feitos em um tecido bem bonito, é um tecido até que remonta lá aos anos 50 mesmo, 60 Mas o cliente não quer, ele quer ir poro aqui, poro branco, poro branco Então nós vamos fazer um trabalho completo aqui, vai trocar, ele não é só branco, tá gente? É branco e o nosso porbundi, como está aqui, basicamente ele quer substituir o tecido por poro Nós vamos fazer também carpete, né? Olha, esse carpete aqui é uma coisa que a gente não trabalha Carpete em polipropileno, carpete safado Não vale a mão de obra o carpete desse, não dura nada, encolhe, solta, faz mal até para a saúde Paideia de porta Também vai ser em couro Vamos aqui para trás agora para ver Forro de teto Forro de teto completo, novinho também Foi feito, mas mal feito Nós vamos trocar Aqui só limpeza e restauração Painéis de porta, de painéis traseiros também Couro Provavelmente vai trocar as fitas de cinto, encardido O problema do branco, gente, é esse Branco não é para qualquer um não Branco judia, muita sujeira Suja, parado Suja, parado Mas, tenho certeza que esse carrinho vai ficar muito bacana Acompanhe a gente no canal E daqui a alguns dias vamos ver ele pronto E aí E aí E aí Acompanhe a gente no canal Vem dar uma olhadinha É isso aí galera Dói até o olho Quando bate o sol Esse branco Mas olha que lindo No couro branco Couro burgundi Tudo no gominho Olha o detalhe As costuras todas se encontrando Perfeitamente Painel de porta Folha nova Costuradinho Todo fofinho Olha o carpete No debrum Carpete buclê Com os tapetinhos fusca Pintura de estrutura Pintura de cinto de segurança Olha a coifinha do freio de mão Olha esse teto galera Olha o forrinho do teto Tudo branquinho 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 Olha o tampão lá atrás Tudo com as costurinhas batendo Cinto de segurança Com a Com a Com as tiras em bordô Olha que viatura especial Gente Quem gosta Ficou lindo Lindo Olha só Esse vai em homenagem a Maria Uma garotinha De oito anos Que adora fusca Olha a Maria Que lindo Esse aqui Você ia pirar nesse fusquinha Eu adorei Eu adorei Parabéns Eu fiquei até no começo Eu fiquei reticente Porque tinha um banco bonito Estava bem feito Bonito em tecido Mas a gente superou Parabéns equipe Eu gostei muito do resultado E o carrinho Pra quem viu antes Se você não viu antes Vê lá no nosso histórico Vê o antes do carrinho Valeu a pena Viu Parabéns Parabéns Acho que o dono vai ficar muito satisfeito Eu gostei muito Parabéns equipe Muito bom Vamos lá pra Da frente dele Lá no porta-mala Que não cabe nada lá Eita Capinha de couro Volkswagen O cliente quis aqui Uma caixa multiuso Então aqui tem uma caixa Depois vocês vão ver ela aberta Não tá pronta ainda Vai umas cintas aqui Depois vocês vão ver ela finalizada Com as cintas Mas eu gostei muito Ficou bem legal A ideia é bacana Ocupou pouco espaço Que tinha né Mas olha que bacana Bem legal E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse brinquedo ficou lindo Vai fazer muito sucesso Onde passar Parabéns ao dono Parabéns Ficou muito bacana mesmo Muito obrigado Gente Não esquece hein Promoção dia dos pais 20% de desconto No mês de agosto Aproveita Traz seu pai Traz a caranga Lembra que é tapeçaria alemão Lógico que é tapeçaria alemão Mas tem toda a linha de acessórios Pro seu carro Sensor Filme Engate Faz um orçamento com a gente Faz um orçamento Às vezes você tá gastando Muito, muito mais Do que devia E tá recebendo Muito menos Do que merecia É isso aí Obrigado gente